A Pai do Senhor, queridos, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você nesse dia, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração muito forte nesse dia, que vai renovar nossas vidas, que vai trazer fé para nossas vidas nesses dias. Olha só o que Deus colocou no meu coração nesse dia. Nós não podemos perder a presença de Deus. Nós não podemos perder a presença de Deus. Nós podemos perder tudo, mas menos a presença de Deus. Se você está me entendendo, olhe para mim. Se você está aí dizendo, eu não tenho mais força, mas se a presença de Deus estiver dentro de você, você vai se levantar novamente. Se o Espírito de Deus estiver dentro de você, você vai levantar novamente. Amém? Eu tenho uma palavra para compartilhar com você nesse dia que está no Salmo 51. Mas antes quero pedir para você se inscrever nesse canal. É importante você ser inscrito nesse canal, para que esse canal cresça. Se você já é inscrito, Deus abençoe muito a tua vida. Você está compartilhando para muitas pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. Deixe sempre o teu like como gostei. O like faz parte também do crescimento do canal. E convida seus amigos para assistir e compartilhe esse vídeo. Amém? Vamos ler a palavra de Deus que está no Salmo 51, a partir do 10, que fala assim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o Espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Amém? Aqui, Davi está fazendo uma oração. Davi, ele teve uma notícia do profeta que ele tinha pecado contra Deus. Foi um momento na vida de Davi que Davi caiu em pecado. E Davi estava sentindo na pele que ele ia perder a presença de Deus. Davi sabia o que era um homem sem a presença de Deus. Davi sabia o que era uma pessoa quando o Espírito Santo não está mais nela. Quando Saúl foi cheio do Espírito Santo. Quando o rei Saúl foi ungido. Ele vencia a guerra. Ele vencia as batalhas. Mas quando Deus mandou Samuel dizer para Saúl. Deus te rejeitou, Saúl. O Espírito Santo saiu de Saúl. E Saúl já não tinha mais paz. Saúl não vencia mais as guerras. Saúl foi destruído. Acabou o reinado de Saúl. Porque a presença de Deus já não estava mais com ele. E Davi, ele sabia o que era isso. Ele entrou em desespero nessa oração. E ele fez a oração de todo o coração. Não me repulse da tua presença. Nem retire o teu Santo Espírito. Nós vemos na Bíblia muitas pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Mas quando desobedeceram, perderam a presença de Deus. Sansão era cheia do Espírito Santo. Mas quando desobedeceu, o Espírito Santo saiu da vida dele. Sansão já não era mais aquele homem que vencia as batalhas. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Pode vir lutas. Pode vir enfermidade. Pode vir deserto. Está entendendo? Pode vir desprezo. Pode faltar amigos. Pode faltar o que for. Mas a presença de Deus está aqui dentro. O Espírito Santo está aqui dentro. Nós sempre vamos se levantar. Porque o Espírito Santo vai dizer assim, estou com você. Você se levanta, você vai vencer. Mas sem a presença de Deus, podemos ter dinheiro. Podemos ter amigos. Podemos ter casa, carro. Mas sem a presença de Deus, vai ser um esforço em vão. A palavra de Deus diz que sem Ele, nada nós podemos fazer. Sem a presença de Deus, nada nós podemos fazer. Sem a presença de Deus, o homem vai lutar sozinho. E vai ser um fracasso, com certeza. E quando Davi percebeu isso, ele falou, não. Não, não posso perder a presença de Deus. Não, Senhor, não. Retire o Teu Espírito de mim. Retire tudo, mas menos a presença. Menos o Espírito Santo de Deus. Porque ele sabia o que era ficar sem a presença de Deus. Talvez você está olhando para mim esse dia. E você está dizendo, eu não sinto mais a presença de Deus. Eu oro, mas eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu sinto que estou ficando longe de Deus a cada dia. Pelas lutas, pelas dificuldades. Mas nesse dia eu falo para você. Busque, se desespere como Davi. Não aceita, se humilha e fala para Deus. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso do Teu Espírito. Me encha, me renova para me vencer. Busque de todo o coração. Como buscar? Orar. Ler a palavra. Se entrancar no Teu quarto. Buscar, Deus, todo o Teu coração. De toda a Tua alma. E Deus vai encher você nesse dia. No nome de Jesus. Criei todo o Teu coração. Eu estava orando esses dias atrás. Eu falei para Deus. Deus, como que eu vou lutar? Deus, o que que eu vou fazer? E Deus falou para mim. Você só precisa da minha presença. Se eu estiver com você. Você vai ser como Daniel. Vai entrar na cova dos leões. Graba, barra, suriando a larra. Mas eu vou estar lá com você. Você vai entrar na fornalha. Mas eu vou estar lá com você. Você vai chegar diante do mar vermelho. Mas eu vou estar lá com você. O que faz acontecer é a presença de Deus. O que faz o milagre acontecer é a presença de Deus. O que faz as portas se abrirem é a presença de Deus. O que vai fazer você vencer nesses dias é a presença de Deus. É o Espírito Santo. Busca de todo o teu coração nesse dia a presença de Deus. Você fala assim, Deus, eu não aceito não sentir mais a Tua presença. Deus, eu não aceito. Eu não consegui mais orar. Clame, chore e fale, Deus, quero a Tua presença. Deus, eu quero a Tua presença. Deus, eu preciso da Tua presença. Deus, me dá o Teu Espírito. Eu quero vencer. Senhor, me dá o Teu Espírito para me vencer esses dias maus. E você vai ver que a Tua vida vai mudar. Quando o Espírito Santo entrar dentro de você, a presença de Deus, essa tristeza, essa depressão, este medo, esta dúvida vai sair porque dentro de você já não está mais a Tua força nem a Tua sabedoria. Vai estar a presença de Deus reinando dentro de você. Você está entendendo o que eu estou te falando? Faça como Davi no Salmo 51 a partir do 10 dentro da casa. Deus, não repulse de mim a Tua presença. Deus, não retira o Teu Espírito. Deus, me renova. Deus, me restaura. E você vai ver que a Tua vida vai mudar. Amém? Meu nome é Cida Gonçalves. Esse canal é Cida Palavra Profética. Que Deus possa te alcançar nesse dia. Essa palavra possa te ajudar nesse dia. Amém? Se inscreva no canal, deixe o teu like e compartilhe com os teus amigos. Amém? Eu vou estar orando por você sempre. E fica com Deus. Deus abençoe o teu dia. Amém? Até o próximo vídeo.